Fala aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o Mike, só trazendo pra vocês a atualização da nossa tradução aqui do Battlefield 3 russo para a linguagem em inglês, né? Pra quem não sabe aí teve uma atualização no dia 3, uma atualização bem grande, né? Pelo que parece é a da DLC Aftermath e infelizmente todo mundo teve que baixar, né? Não sei porque isso, mas enfim, 4GB de atualização, né? Brincadeira. Então, foi um pouco difícil de achar alguns arquivos aqui, não que eles sejam grandes, mas logo depois da atualização, poucos dias assim, é difícil de você achar links bons, né? Enfim, só tinha por torrent, não tinha seed, enfim. Então vamos ver aqui. Basicamente depois de você atualizar seu jogo, você vai ter que clicar com o direito em cima dele aqui e ir em reparar a instalação, né? Caso a tua origem não atualize automaticamente, você vai aqui em verificar em atualização e ele vai atualizar. Depois disso, você faz todo esse procedimento, né? Então depois de reparar toda a instalação, ele vai demorar uns minutinhos ali, né? Ele vai verificar todos os arquivos, você vai baixar o programa, não, o arquivo bf3 december3patch, que seria o patch do dia 3, né? 3 de dezembro aqui do Battlefield 3. Então depois de você baixar, você vai extrair e vai vir a esses arquivos aqui, ó. Data, update, gdfbinary.de e gdfbinary.us. Então basicamente é uma DLL da linguagem alemão e outra da linguagem inglês, né? Esse DE, que é o alemão, não vai estar vocês precisando usar. Esse US aqui é opcional, porque eu nunca coloquei esse arquivo e mesmo assim sempre funciona a minha tradução, né? Então aconselho você só colocar essa DLL caso não funcione um método comum. Então basicamente vamos lá pra ver o que tem que fazer. Vocês vão ter que ir na pasta raiz lá do Origin Games. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Meu computador, né? Ele escolhe a partição que está instalado a Origin. Vocês vão lá em Origin Games, que é essa aqui. Vão em Battlefield 3. E aqui já vai ter as pastas necessárias. Vamos começar aqui então pela pasta data. Vocês vão abrir. Dentro do... Do programinha... Dos arquivos que você baixa. Opa, abri aqui, não era pra abrir. Dentro do arquivo que você baixa, tem esse RotoStall. Ele fala um jeito de você instalar, mas sempre que eu fiz por esse jeito ele dá errado, né? Não sei porque os caras fazem isso. Mas, enfim. Eles falam pra você copiar a pasta inteira, mas aqui no meu, sempre que eu copio a pasta inteira ele substitui a pasta completa. Ele não integra a pasta na outra, né? Então vamos entrar aqui no data, como nós entramos lá no outro, né? Data, 832 e lock. A gente vai copiar só o arquivo em.toc. O DE, como é o alemão, a gente não quer alemão. Então a gente pega só o em, né? Vem aqui em copy ou copia. Não sei como que está o seu Windows. E vamos lá na outra pasta lock. Só copiar e colocar copy and replace, que é copiar e substituir, enfim. Beleza, substituído. Agora a gente pode voltar na pasta raiz Origin Games. Vamos para a pasta update. Patch, data, win32, lock de novo. Aqui a gente vai lá na pasta raiz do update, aqui, né? Donde a gente baixou. Patch, data, win32 e lock também. Vamos copiar agora os dois, né? O win.sb e o win.toc. Lembrando que essa é na pasta update. A gente vai copiar aqui e vai soltar lá dentro, né? Tranquilamente aqui, ó. Paste, copy and replace e já era. Então é isso aí, pessoal. Basicamente o que você tem que fazer para o seu jogo ser atualizado em inglês é isso aí. Se você tiver algum problema, deixe aí nos comentários que eu estou pensando de fazer um vídeo completo, né? Um apanhado inteiro aí de todas as atualizações aí do Battlefield 3, da versão russa para inglês, né? Então deixe aí nos comentários se você tiver algum tipo de problema. Eu vou estar atualizando aí a descrição com todos os links necessários para vocês. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que ajudem bastante o pessoal, né? Então valeu. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí